Interpreto de Ari Pinheiro, de Heróis e Chacais Não, não são minhas estas palavras Que quando vim ao mundo Nada trouxe de melhor Aliás, minto Renasceu junto comigo Essa ancestral herança genética De encilhar cavalos Romper divisas E topar os ventos de frente Não, não é minha linha de raciocínio Que norteia este discurso Que não veio fluídico de minha verve Há muito de Platões Sócrates Nerudas Larraudes Cafrunes Aparícios James E retamosos Raízes e troncos antigos Que espalharam ramagens Onde minha mente andarilha Bebeu gotas de sapiência Nos serenos madrugueiros dos séculos A pena que desliza é minha A pena que desliza é minha Quando em vez assomam minha alma Sequer eles são meus Que sobrou tudo da forja dos dias Acordando da noite dos tempos Acordando da noite dos tempos Nas garoas desses dias Dos mitológicos empates Dos mitológicos empates Dos centauros campesinos São eles que voltam no colo dos ventos Pra dando cargas de lança Pela voz dos taquarais São eles que clamam Nas cânticas dos arroios No tripetar dos fogões No agouro das corujas Do encrespar das coxilhas Clamando por igualdade Nos dias de hoje Onde o rio do progresso Se fez caudaloso Desenhando caixueiras Com o sangue de irmãos Onde bebem os chacais Carniceiros de agora Que conquistam o povo Com mentira e bravata Fazendo do pago O feudo sem glória Com guerras de mentiras Recordem as ilusões Onde Bebe Para os modernos coronéis De eterna gravata Não Não são minhas Estas palavras São gritos roncos Oriundos de um tempo De heróis de verdade Querendo plasmar No presente Os valores de outrora Onde um fio de bigodes Valia fortunas E a justiça da espada Era quase uma crença Onde pátria E família Era um ninho seguro E honra E respeito Eram bens de nascença Não Não são minhas Estas palavras Porque se caso fossem Os chacais Deste tempo Tentariam Calar Obrigada Bata Talar Amor Amor Eo Sim Talar